ela não gostou de brincar de pig pega parece hein eu ia fazer o que calma aí calma aí calma aí calma aí fala galerinha beleza esquadinha brasileira também pra você mais um vídeo de estilo lá e isso aí galera e dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem tá é matando a biju galera com poucos gols é quase um hit mesmo né e aqui é você vai ver que é fácil não me engano dá pra fazer com a biju de sete caudas e também com a biju de nove caudas se não me engano tá galera é então é isso bora pro vídeo o galerinha vamos aqui ó tá enfrentando o morcegão que achou um talha de spurt uma dica que eu dou pra vocês galera se vocês puderem tá já tem a biju a jube ou se você não tem é bom atrás dela porque galera quando vocês chegam no level 2 dela aqui ó olha só como que a bichinha fica rápida olha só se aperta o z ó ó só mano ó mano você vai pegar item com esse cheiro não quer muito rápido aqui ó ó vou chegar rapidinho aqui ó já cheguei na na biju rapidamente legal bem louco então galera tá vamos aqui tá matando esse bichão aqui parece um morcego mano olha só bicho feio sem modo nenhum galera sem modo nenhum caralho maluco é brabo aqui ó mano a mano cara mano a mano aqui tem coragem tá aqui ó vou fazer isso só de só um tapa na barriga da bichinha que ela caiu no chão já aí agora mano corre 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 tem que correr mano ai vai cadê a bichinha levanta levanta mano tô muito frita oi sabe aqui tá vindo ah ok ó só na cara eita mano oi tá sai de mim bicho feio eita mano sai 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 nossa quase que ela me acertou isso vem me seguindo vamos vem me segue vem tão brincando de de pique pega eu não ai me pegou tá com você agora eita quase nossa me pegou opa vem aqui bebê vem vem aqui ó ea ah e oi aah e a oi a oi aah ia dar nada não calma aí calma aí esse президий clandinho oi nossa mano e cá e tá e essa tá doidona aqui mano ela travou aí corda corda menina o oi 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 mano tô morrendo aqui já com esse bicho feio vai pegar vai pegar será que vai pegar bebe que isso daí nossa e deu ruim ai manu que morri calma aí não vai ficar assim não vou voltar lá vou voltar lá não que isso me chegou longe vamos de novo não gostou de ficar de piga e pega aparece em eu ia fazer o que calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí olha só olha como que isso é rápido cara olha só ó ó e manda não em agora vai ó mano é muito rápido muito rápido mesmo agora tô lentinho eita mano cadê a bichona cadê a bichona então galera aqui mas pra mostrar pra vocês que é possível é possível você quer level zero né matar uma biju vai vai matar uma biju ó só no soco galera só no soco ó quer dizer é só você jogar aqui embaixo aqui embaixo aqui ó aqui ela já cai ó aí ó só você ficar aqui galera quer ver ela vai levantar corda 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 menina você corre você corre pra cá ela vai te seguir ela vai e aí vai e aí e aí lá você fica aqui ó e bora mulher vem 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 e cai bicho foi e nossa mano ela não quer cair a danada ela cai agora peraí ó ó ó ó ó Olha só. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Ih, caiu. Caiu, caiu, bicho feio. Então, galera. Você fazendo isso, você... Olha lá, a bichinha já era. É só você fazer isso que você consegue matar a biju. É só com um soquinho, né, galera. E isso é um jeito bem fácil. Muito fácil mesmo. Vamos fazer aqui a dancinha da vitória, né. A dancinha da vitória. Dance. Ó. Só tô correndo aqui, ó. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esqueçam de deixar o seu like. E também se inscrever no canal, galera. Conto com a ajuda de vocês pra bater a meta de inscritos e ajudar o canal a crescer. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti